No vídeo de hoje nós vamos estar falando da segunda razão que nós devemos adorar ao Senhor. Mais do que pela natureza criada pelo Senhor, precisamos louvá-lo pela salvação que ele nos preparou. Será que entendemos isso? Vamos lá. As escrituras nos apresentam Deus como aquele que apesar de termos pecado, nos afastado dele, nos desviado dos seus caminhos e vivermos rebeldes a ele, na sua graça e bondade, decidiu vir em nossa direção. Ele não quebrou o galho dando um jeitinho, mas enviou o seu único filho para ser julgado e condenado por cada um dos nossos pecados, viabilizando o nosso acesso a ele. Você já parou para agradecê-lo por tão grande salvação? As escrituras também nos dizem que, quando estivermos no céu, desfrutando da sua bênção e da sua salvação, o louvaremos para sempre. Os salmistas glorificaram a Deus com gratidão por aquilo que ele era e pelo que ele tinha feito. Do mesmo modo, quanto mais tivermos consciência do que Deus tem feito por nós, mais o louvaremos. Ele não precisa da nossa honra ou da nossa adoração, mas o próprio bom senso nos obriga a reconhecê-lo e o honrá-lo como ele é.